Bom dia! O programa de hoje destaca as belezas e as curiosidades de Minas Gerais, Belo Horizonte, que são um convite aos visitantes de dentro e de fora do Brasil. Vamos falar do que Minas vai oferecer ao turista para a Copa do Mundo. A das confederações já está chegando. O que está sendo feito? E vamos conhecer um guia que mostra a arte moderna em destaque na cidade de Cataguases. Você sabia que ela é uma referência modernista no país? A Copa das confederações já está aí, né? Em junho vamos ter um primeiro termômetro do que esperar e o que oferecer na Copa do Mundo. E aí entra uma capacitação de profissionais, as opções de turismo para quem vem atraído pelo esporte. Para saber tudo o que está sendo preparado, a gente recebe hoje a diretora de promoção do turismo da Belo Tour, Estela de Moura Kleinrath. E você tem pergunta? Manda para ela, 3269-9069. Prazer tê-la aqui, Estela. Bom dia. Prazer todo meu de poder falar um pouco sobre o trabalho que está sendo feito. Pois é. Então, o que está sendo preparado? Porque a Copa das confederações vai ser mesmo um termômetro, né? É. Para algumas coisas, né? As confederações é muito importante como teste para que a gente possa identificar o que nós já conseguimos, o que nós já fizemos e o que ainda falta melhorar para aprimorar até 2014. Nós temos um... Tudo começou com um planejamento estratégico conjunto, município e estado, geral para a Copa. E de lá nós puxamos um planejamento estratégico específico para o turismo. E onde nós identificamos conjuntamente com a sociedade, as entidades do turismo, o mercado em si, que o turismo é realizado pelas empresas, né? O órgão de turismo, ele só dá uma certa coordenação dos trabalhos. Então, nós ouvimos o que seriam aqueles fatores críticos de sucesso para que a gente atendesse o objetivo maior, o objetivo estratégico maior, que é a satisfação do visitante das Copas. Só que o turismo, ele tem... O legado vai ser muito grande, porque o que fizer para a Copa vai ser também, obviamente, vai atender ao turista geral. Então, nós trabalhamos cinco grandes marcos, projetos, que têm a ver com o atendimento, a informação ao turista, a promoção em si, a questão de estruturação do produto, como é que a oferta turística pode ser melhorada, aprimorada, o que nós chamamos também de governança, que é exatamente a conversa entre todas as entidades, governo, governo federal, governo local, e a questão da capacitação, que isso também é super importante para a melhoria dos serviços. Porque a gente, assim, a gente ouve falar, assim, que Belo Horizonte tem uma característica forte no turismo de negócio, mas hoje isso vem mudando muito, né? Na realidade... E para essa Copa, o que vocês têm de novo? Bom, na realidade, o turismo de negócios e eventos, que é aquele que traz tanto o empresário que vem fazer uma reunião, quanto um congresso, uma feira, um grande evento, ele hoje já é uma característica de uma grande metrópole. Então, Belo Horizonte não foge a essa característica. Só que nós temos uma capacidade melhor de fazer esse turismo de negócios, pela nossa infraestrutura, pela nossa oferta de empresas, pelo custo-benefício, nós estamos bem localizados em termos de Brasil, central. O aeroporto de Confins hoje é um grande ponto de conexão importante para a infra-aérea, então nós temos boa acessibilidade, então fica bom fazer um evento aqui, em termos também de preços. Preço é um assunto que se conversa muito, tanto em Copa quanto em turismo, porque o Brasil hoje está passando por uma fase de ser considerado um país caro. Então, nós temos hoje ainda um diferencial competitivo, Belo Horizonte, como uma cidade que tem a oferecer um custo ainda menor. Na hotelaria também nós temos essa... com a expansão, agora nós também vamos ter menos pressão em termos de preço. Então, isso tudo trabalha positivamente para a cidade-sede. Porque o setor hoteleiro, ele cresceu bastante, primeiramente, com esse ideal de atender a Copa, né? Não, na realidade é para atender o turismo que já existe e nós temos hoje... Que já era, já estava uma demanda. Nós já tínhamos um problema sério, assim, a demanda estava muito maior do que a oferta e nós temos problemas de espaço. Na realidade, a hotelaria nova, ela resolve um problema de espaço e de qualidade. Então, nós temos hoje uma capacidade melhor. Vamos ter, inclusive, também com o Mineirão agora, como um espaço para eventos, de trazer à cidade eventos maiores, eventos de melhor qualidade, eventos que tenham... que consigam gerar maior renda. Vocês, ao longo desses últimos anos, têm participado de eventos internacionais, inclusive com agências de turismo, todo mundo, né? O que é a proposta disso? Na realidade, isso tem a ver com a Copa? Bom, independente disso, a gente já via fazendo um trabalho internacional, porque a cidade está se internacionalizando. Mas com a Copa, nós tivemos o apoio da Embratur, ela tem um programa de 14 roadshows por 14 cidades mundiais, onde tem um público emissivo maior para a Copa do Mundo e cada cidade de sede vai ser anfitriã, ou já foi anfitriã em uma dessas sedes. Nós vamos ser em Montevideo agora em abril. E é um mercado muito interessante, o Uruguai hoje é o primeiro colocado no ranking da FIFA, então eles estão ligados a futebol e nós fazemos, então, a promoção. Nós fazemos workshops, nós mostramos o que a cidade tem a oferecer em termos de entretenimento, em termos de infraestrutura e para os operadores exclusivos, FIFA. Muitas vezes a gente trabalha também com a empresa que coordena a venda de pacotes da FIFA e com esse programa da Embratur, que aí são operadoras de viagem gerais. E temos também uma agência de RP internacional que faz o trabalho com a mídia. A mídia é o nosso grande eco. Então, a contratação dessa empresa internacional de publicidade foi importante. Foi muito importante, porque aí a gente conversa com a grande imprensa, gera mais credibilidade, gera mais oportunidade de acesso a essa grande imprensa. e, sem dúvida nenhuma, o maior legado para a cidade-sede vai ser a divulgação da cidade. Então, a cobertura dos jogos, a transmissão televisiva, radiofônica, a imprensa escrita e hoje nas redes sociais vai ser o grande legado que vai deixar Belo Horizonte ser conhecida mundialmente. Pois é, as cidades muito conhecidas internacionalmente, assim, igual o Rio de Janeiro, São Paulo, a pessoa já vem ao Rio, às vezes faz um evento, aí sabe da região dos lagos, vai em Búzio, São Paulo também tem a questão da área de praia e tudo. Agora, Minas Gerais, como é que vocês estão trabalhando Belo Horizonte e região? Como é que vai ser a grande BH? Sem dúvida. Nós trabalhamos muito com a Secretaria de Turismo e com a ideia de que, mesmo porque os locais do Brasil já são muito conhecidos e já estão, assim, cansando. Por exemplo, a Amazônia, Pantanal, as praias. O turista, ele quer experiências novas. Ele quer experiências novas. Minas Gerais tem muito a oferecer em termos de cultura, uma cultura muito diferenciada. Então, nós trabalhamos diretamente a promoção de Belo Horizonte, casada com o entorno. E aí, nós temos muito a oferecer das cidades históricas. A questão de Inhotim, que hoje é um centro mundial. Você está hoje numa feira em Londres, por exemplo, as pessoas te perguntam sobre, exatamente, sabendo o nome do espaço, você tem grupos de incentivos que vão a alguma bienal, por exemplo, em São Paulo, de arquitetura e querem conhecer, querem vir especialmente para cá. Você tem as grutas. Então, isso tudo faz um composto que liga Belo Horizonte a um turismo ecológico, a um turismo histórico, cultural, junto com toda a modernidade que a gente tem a oferecer aqui, de cidade pulsante, de cidade dinâmica, que tem uma gastronomia. A gastronomia hoje é um carro chefe. Porque hoje, eu acredito que a gastronomia mineira, opa, deve ser um atrativo, né? Muito grande. Porque quem hoje vai viajar já chega querendo conhecer um pouco da comida no lugar, a tradição. Nós temos tanto a comida tradicional quanto uma inovação. Então, nós estamos trabalhando, os nossos chefes estão, assim, todos de parabéns porque o que eles estão fazendo com a gastronomia é mantendo a tradição e, ao mesmo tempo, inovando e trazendo novo. E o nosso papel é divulgar esse trabalho que está sendo feito e está sendo muito bem recebido lá fora, em termos de Brasil, em termos internacionais também. E os bares e restaurantes hoje são um grande potencial que a gente tem de atração porque eles têm um diferencial de ser o boteco, não é? Não é um bar da Irlanda, não é um bar de São Paulo, é um bar nosso. Eles vão conhecer os botecos de Belo Horizonte, que são muitos, vão ter que andar muito, né? Agora, esses pacotes também vão ser interligados entre as cidades? Quem ficar no Rio vai poder ter oportunidade rápida de vir a Belo Horizonte? É, a ideia, o Ministério do Turismo tem muito interesse que haja um movimento nacional e regional. Agora, isso fica muito a cargo do mercado, não é? Então, os roteiros hoje, você tem dois tipos de público para a Copa. Você tem aquele que vem já com um pacote de hospitalidade, com tudo comprado, uma viagem, um grupo de incentivo que traga, por exemplo, um grande banco internacional, vai trazer o seu grupo. Então, isso já está tudo organizado, ele vai para as sedes, para os jogos que ele comprou. Tem o turista avulso, que vai chegar e vai identificar para onde ele vai querer ir. Então, são dois tipos de público diferentes. Mas, em todo caso, a ideia é essa, é que você tenha a oportunidade que ele possa conhecer tanto outras cidades-sedes quanto outras cidades no interior. E lembrando que nós estamos muito bem localizados, né? Nós temos, como eu costumo falar, a menos de mil quilômetros, seis cidades-sedes juntas. Então, é um local interessante para se ficar. Pois é, e Minas também tem aquela pela das águas, o circuito das águas no sul de Minas, que ficou muito conhecido, tem a questão também das pedras, né? Isso atrai muito turistas, muita gente gosta, né? É, nós temos alguns nichos que nós já somos conhecidos, né? Belo Horizonte hoje trabalha muito, aí voltando ao turismo de negócios, a biotecnologia, a própria mineração hoje, a gente já tem um trabalho mais de divulgação e de, digamos assim, mais qualificado, a TI, né? A tecnologia da informação, nós temos hoje um parque de desenvolvimento de tecnologia muito grande. Isso tudo já faz com que Belo Horizonte já seja conhecido em vários nichos. E, obviamente, também pelos seus potenciais específicos de turismo, de locais especiais como Furnas, quanto o sul de Minas, como você falou. E aí, diferenciado entre o público regional, né? Eu falo do Estado, nacional e internacional. Pois é, e esse público nacional, que já começa também a conhecer Belo Horizonte também os grandes shows, né? Agora, por uma carta enxergando aqui. Já todo vendido. Isso é, no todo vendido. Isso é uma coisa muito importante para a capital mineira, né? Essa abertura, assim, que não deve parar mais, né? Não, sem dúvida nenhuma, a abertura do Mineirão como uma grande arena é uma adição à nossa oferta e nos ajuda a realmente tornar a cidade mais rica em termos de poder oferecer diferentes atividades. Nós estávamos já estrangulados, né? Todo mundo querendo pôr uma carta, a gente chegava em outro lugar e a gente não tinha. Mas o Mineirão é uma preciosidade. Em termos de preciosidade, eu queria só falar que Belo Horizonte está sendo promovida como a joia do Brasil. Exatamente para unir essa ideia de pedra, né? Das nossas pedras preciosas, como também aquela coisa que estava ainda sem ser mostrada, que não é Amazônia, que não é Pantanal, que não é praia, mas é montanha, é ar puro, é área de lazer, é gastronomia, é ecoturismo. São todas aquelas vivências, experiências, é uma conversa, é você poder ir numa cidade pequena e realmente prosear. Isso tudo faz parte do imaginário e hoje a grande forma de se vender um destino é trabalhar a história, é contar a história, é saber do porquê. É lugar que tem história também, atrai turista, né? É isso que o turista quer experimentar. E a gente tem muita história. Agora, esse primeiro momento agora da Copa das Confederações, o que vocês vão oferecer assim de novo e o que vocês estão ainda preparando para a Copa do Mundo? É, na realidade, nós temos o Guia do Torcedor, que é um material novo com a oferta já toda incluída. Nós temos o site, o Belo 2014, www.belo.com.br com as informações mais importantes em termos de informação. Em termos de, vamos pensar aqui, em termos de roteiros, já vão ser feitos vários roteiros pelo mercado, né? Que podem ser oferecidos. E, no mais, são os testes mesmo dos equipamentos, aí já é uma parte que extrapola o turismo. Porque eu acredito que muito mais do que a Copa, Olimpíada, né? É deixar esse legado para um turismo de rotina, para virar um turismo a todo mundo, né? Nós só visamos a continuidade, o aumento do fluxo, fazer um divisor de águas. Olha, fomos, conhecemos, vimos que a cidade é organizada, tem uma boa infraestrutura, as pessoas são hospitaleiras, gostamos, a comida é boa, os preços são bons, vamos voltar. Pois é, e aí vai precisar de mais hotel ainda. Estou achando que o negócio vai ter que crescer mais ainda. Não, mas até 2014 vai ter mais. Isso vai longe ainda. Muito obrigada, viu, Estela, pela participação aqui no programa, parabéns pelos trabalhos, espero que dê tudo certo e que a gente realmente brilhe aí nessa Copa das Confederações. Agradeço. A gente vai mostrar a nossa mina gerais, que é linda, né? Obrigada, viu? Bom dia para você. Bom dia. Bom, vamos ver o que está o tempo agora na capital. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Nossa Senhora do Carmo, lá no fundinho a gente tem a Savassi, céu claro, com algumas nuvens, solzinho aparece aí, né? O trânsito está bom. Então, nesse momento, 21 graus e umidade do ar, 82%. Veja no mapa a previsão do tempo para hoje em todo o estado. Tempo parcialmente nublado ou nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul, Triângulo e Alto Paranaíba. Nas demais áreas, parcialmente nublado. Mínima de 12 graus em três pontas no sul do estado. Já em Jaíba, no norte, a máxima pode atingir os 33. Na capital, os termômetros variam entre 18 e 27 graus. No próximo bloco, vamos conhecer a arte modernista que faz da cidade mineira de Cataguases uma referência. Participe do bate-papo 3269 9069. Eu volto já.